Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyers Distribuidora Estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre concorrência e dizer o que eu penso sobre isso Eu penso que concorrência é bom e quanto mais melhor Eu vou explicar para vocês agora um pouquinho sobre o que eu penso em relação a concorrência Bom, o que eu sempre uso de exemplo para falar sobre a concorrência É o exemplo de quando as pessoas começaram a fazer transporte marítimo Então, pensa comigo Lá em, sei lá, mil e molinha, quando começou o transporte O que eu imagino que fosse? Tinha o mar, o mar estava aqui E uma pessoa tinha determinado produto para mandar daqui até aqui Esse meio é o oceano Para cruzar esse oceano, precisava de um transportador E esse transportador estava aqui parado, essa pessoa veio e contratou Falou, viu, fulano, preciso que você leve essa mercadoria para mim Do ponto A até o ponto B Quanto você me cobra? Fulano falou assim, bom, para mim do ponto A para o ponto B Eu vou te cobrar, vamos supor, mil reais Ah, tudo bem, quanto tempo você leva? Ele falou, bom, do ponto A para o ponto B Eu acredito que eu vou levar em torno aí de 45 dias O contratante falou, ok, dá para fazer O que o contratado estava pensando? Bom, do ponto A para o ponto B eu consigo fazer em 45 dias Até menos, eu consigo fazer em 30 dias Então eu posso no meio do caminho parar, dar uma pescadinha De repente encontro uma ilha, vou explorar, vou conhecer novos horizontes Dá para eu fazer tranquilo, ganhando, com tempo de sobra E ficar sossegadão Show de bola, ele pegou, começou a vir Chegou aqui e falou, ah, vou pescar um pouquinho Colocou a varinha dele aqui para pescar um pouquinho Aí passou dois dias Aqui Aí foi, 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 foi Encontrou uma ilha aqui, tinha uns coqueirinhos e tal Passou aqui mais 10 dias E foi, 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 foi andando, foi andando Chegando próximo, ele falou, bom, agora eu já tenho 40 dias Então eu vou ir com mais calma para chegar dentro de 45 Para a pessoa não pensar que eu estou ganhando dinheiro fácil Andou, 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 andou Chegou aqui, 45 dias Certo? A pessoa que contratou Ficou contente, porque chegou no prazo A pessoa que recebeu Ficou contente, chegou no prazo O cara que transportou também ficou contente Porque chegou no prazo, ele ganhou, ainda pescou E passou no caminho lá para se divertir Porém Alguém percebeu Que esse cara que foi contratado Estava ganhando dinheiro fácil Ele falou, bom, se o cara está ganhando dinheiro fácil Eu também vou ganhar, o que eu vou fazer? Quando eu souber que tem uma nova encomenda Eu vou oferecer por um preço menor E por um tempo menor Que eu não olho pescar mesmo Para mim, tanto faz pescar ou não Aí Vou ver para vocês verem como é que é a concorrência O concorrente veio Colocou o barquinho dele aqui E falou Fulano, é o seguinte Eu vi aí que você contratou O ciclano para poder fazer esse transporte E ele te cobrou mil reais Para transportar em 45 dias Eu faço por 900 E consigo entregar para você Em 35 dias Aí o cara falou, legal Vamos fazer Ele foi, pegou e fechou Pelos 35 dias E o cara do 45 dias Falou, mas peraí Como assim o cara faz em 35 dias E cobra menos do que eu? Ou eu estou cobrando errado Estou cobrando muito E estou com um prazo muito longo Ou eu estou ficando louco O cara falou, não, dá para fazer E ele foi e fez 35 dias Esse cara aqui não parou para pescar Não parou para poder Numa ilha Para poder desbravar nos horizontes Sem nada, ele pegou só e foi Numa terceira encomenda Esse cara Dos 45 dias Falou assim Bom, se eu fiz em 45 Ele fez em 35 E não parou O contratante chegou Ele falou assim Eu faço em 30 E vou te cobrar 850 Por quê? Porque esse cara acordou Ele percebeu Que se ele ficasse dormindo Indo de boa Tranquilão Esse cara dos 35 Faria em menos Ele colocou 30 30 dias Ele foi e fez 30 dias Uma terceira pessoa Percebendo essa situação Falou, peraí O motor dos caras O motor dos caras É a vapor Ou sei lá Os caras vão remando Eu vou melhorar esse motor Colocou o motor Colocou o motor A combustão Colocou esse motor aqui E falou assim Eu faço em 25 dias Para você E digo mais Te cobro 700 reais E ele foi e fez 25 dias 700 reais Não sei se vocês vão entender Muito bem Mas é isso que eu quero explicar Por que eu conto essa história? Porque eu digo que nós estamos Num oceano Temos um mar de oportunidades Na nossa frente A gente tem um mundo inteiro De oportunidades Mas às vezes A gente fica pensando Nos 45 dias Nós não pensamos Assim que De repente Vai chegar alguém E vai fazer melhor que a gente Então nós esperamos Chegar alguém E fazer melhor que a gente Para depois melhorar Nós precisamos Estar sempre atentos Sempre de olho Como está o mercado Para onde estamos indo O que está chegando De novidade para nós Para quando o cara Dos 25 dias chegar A gente falar assim Tudo bem Você faz em 25 dias Eu já estou preparado Para 20 dias Ah, você cobra 700 reais Eu cobro 650 Só que quando eu falo 650 reais Deixa eu apagar aqui 650 reais E eu vou dar o pulo do gato Para vocês aqui Que essa dica Eu ganhei de presente É uma coisa Que eu deveria saber E estava dormindo também E não estava percebendo Vou colocar em vermelho aqui E deu certo Quando eu cobro aqui 650 reais Eu tenho que entender Que nesses 650 reais Eu não posso perder Minha margem de lucro Eu tenho que manter Se minha margem De lucro Vamos supor Que seja 300 reais Eu tenho que dar um jeito De manter Minha margem de 300 reais Dentro dos 650 Se eu estava fazendo A mil Com uma margem de 300 reais Eu tenho que fazer Por 650 A uma margem de 300 reais Onde está essa mágica Bom Vou contar Vou dar uma dica Para vocês É muito legal A mágica está aqui A dica está na compra Está na parceria Se você vai comprar O combustível Cota Em vários lugares Diferentes Se você vai trocar O motor do seu barco Faz cotação Se você vai comprar Um barco novo Faça cotação Verifica o quanto Esse barco consome Se realmente ele faz Naquele prazo Que ele está Dizendo que faz Se ele mantém A velocidade Que ele disse que mantém Para você conseguir Manter sua margem de lucro Você não pode baixar A sua margem de lucro Baseado no valor De sua concorrência Se o seu concorrente Faz a 600 reais E tem um lucro De 200 reais Você não pode baixar Para 600 reais Para ter um lucro De menos de 300 reais Tem que agir Com a inteligência Você tem Você tem Igual a 200 Aqui é Igual a Menos 300 Igual a 300 Você tem que agir Com a inteligência Você pode Tem que tentar Baixar para 600 E manter Aqui é Menos 300 Menos de 300 Você tem que baixar Para 600 E manter A margem de lucro De 300 reais Então A mágica está em Conseguir negociação Conseguir Flexibilidade E conseguir agilidade Para você Para você Cruzar Todo o seu oceano Cruzar Do ponto A Ao ponto B Com o seu barquinho Levando o produto Com agilidade Com segurança Com tranquilidade Seu cliente Tendo a confiança De que realmente Vai chegar Por um preço menor Porém Com a mesma margem A mágica está no que? Está na hora da compra Se você conseguir Fazer a compra Corretamente Você consegue vender Por um preço menor Sem brigar Por preço Que eu acho Que assim Na concorrência Essa briga de preço É um negócio Eu acho ridículo Acho que Não tem cabimento Eu estar vendendo Um produto por 300 E meu concorrente Vendendo por 280 Eu ficar brigando Em preço com ele Ele deve ter Uns custos menores Por isso que ele Vende esse valor Eu particularmente Não gosto De ficar pechinchando E brigando por preço Eu faço cotações Onde está um preço Mais acessível De repente Não por não preço Mas o melhor atendimento Melhor garantia Melhor relacionamento São pontos cruciais Na tomada de decisão Às vezes O preço é o último ponto Para a tomada de decisão Que a gente leva Em consideração Então a gente tem que Levar tudo isso aí Em consideração Para ver se realmente Vale a pena Entrar na briga ou não Eu não gosto De entrar em briga de preço Eu particularmente Não gosto Para quem conhece a Fly Sabe que nós Não brigamos por preço Nós brigamos pelo atendimento Falhamos muito Brigamos por qualidade Também falhamos muito Mas estamos aprendendo Todo dia Já tivemos muito problema De atendimento Hoje nós tentamos Filtrar o máximo possível Dos nossos clientes Para nós podermos ter O melhor O melhor atendimento Porque não adianta Só a gente fazer o melhor Tem cliente que não faz o melhor Tem cliente que ele Quer que seja do jeito dele E acabou Não é assim que funciona A sua empresa tem que educar Os seus clientes também Se não vira bagunça Tem que ter um padrão De atendimento Tem que ter um padrão De garantia Tem que ter um padrão De troca Se não vira bagunça Mas enfim Isso é o que eu penso Sobre concorrência Dá para brigar Dá para brigar Só que aí tem que ver Até que ponto vale a pena Você acha que vale a pena Você deixar de ganhar 100 reais Só para entrar na briga Com um cara que talvez Não fique no mercado Por muito tempo Eu prefiro deixar ele ganhar Um pouquinho Mas ele vai ganhar Por pouco tempo Você tem que pensar A longo prazo Quanto vale a pena Para eu brigar A longo prazo Eu tenho caixa para isso O quanto vai me custar Perder 100 reais por viagem Vamos supor que seja 100 viagens Olha quanto vai custar isso aí 100 vezes 100 Dá 10 mil É isso Olha quanto fica 10 mil reais perdidos Por quê? Por causa de um cara Que chegou aqui E está achando Que é o rei da cocada preta Mas esse cara Ele não vai longe Ele tem vida curta Fone curto Pode escrever Olha Vocês que tem loja Vocês que tem distribuidora Qualquer tipo de comércio É só analisar Quantos concorrentes De vocês que abriram Vendendo mais baratos E ainda estão no mercado hoje Quantos? Do cara que queima preço Do cara que briga lá embaixo Quantos estão no mercado? E quantas pessoas hoje Que mantém o preço Que mantém firmeza Tem a qualidade dele garantida E tem um valor razoável De margem de lucro Estão no mercado hoje É só você analisar Você vai entender E se você está no mercado Há mais tempo Você já sabe Disso que eu estou falando Às vezes faltam os toques Faz algumas dicas Que nem faltavam para nós E acaba chegando A gente fica mais satisfeito ainda Mas é isso aí Faz essas análises aí E você vai entender Se você está gostando Dos nossos vídeos Curte, compartilha Se inscreve no nosso canal Manda para um amigo Que tem negócio Vamos compartilhar Vamos distribuir Essa informação Para que todos possam melhorar Ok? Aqui é o Edmundo Da Fly Distribuidora Deixar um abraço Para vocês E até a próxima Deixar um abraço